O volante Allen tem feito enorme pressão nos bastidores para que seja liberado pelo Atlético para jogar pelo Flamengo. E essa vontade e pressa do volante não tem a ver com o fato de São Paulo treinar o rubro negro, nem o fato de o time ser o mais popular do país, muito menos com a chance de morar no Rio de Janeiro. O Allen está pensando na parte financeira. Ele ganha no Atlético hoje R$ 450 mil por mês. Esse valor inclui salário em carteira, direitos de imagem e luvas. O rubro negro ofereceu ao Allen R$ 800 mil mensais e a chance de praticamente dobrar seus vencimentos com uma curiosidade. Mesmo com R$ 800 mil por mês, o Allen vai estar bem distante dos maiores salários do Flamengo. O rubro negro tem hoje pelo menos 10 atletas que ganham acima de R$ 1 milhão por mês. A vontade do Allen em fazer negócio é tão grande que ele já concordou em ceder 3% dos seus direitos econômicos para o Atlético. O garo é dono de 90%, o jogador tem 10%. A última oferta do Flamengo aproximou os dois clubes de um acordo. O Flamengo ofereceu R$ 7 milhões e meio de euros fixos, mais R$ 1 milhão e meio de euros em bônus. Esses bônus atrelados a títulos do rubro negro e aí que o bicho pegou, o Atlético não se sentiu confortável em ter de torcer para o rival em competições em que eles se enfrentam para ter direito a esse bônus. Se essa história for resolvida, a tendência é que o Allen se mude para o Flamengo em 3 de julho. Antes de encerrar, só contar um papo que eu tive na manhã dessa sexta-feira com um dirigente atleticano. Ele já falou que o Galo não tem pressa e só vai vender o Allen se o Flamengo chegar às cifras pedidas.